Muito bem, telespectadores da Docton TV, estamos ao vivo, são exatamente 11 horas e 30 minutos. Estamos aqui no bairro Limoeiro, onde há poucos minutos foi registrada uma ocorrência de uma tentativa de homicídio. Pois é, a gente conversou com a PM aqui neste momento e segundo as informações preliminares, um mototaxista foi atingido por conta de um possível desentendimento antigo. Então o que acontece? Segundo apurado pelos policiais até o momento, uma pessoa havia acionado o serviço de mototaxista aqui nas imediações da rua Cabo Geraldo com a rua Ana Pena de Farias e neste determinado momento esse suposto mototaxista foi atingido por algumas facadas. A gente não sabe se essa foi a faca utilizada no crime, mas o que a gente pode ver aqui pelo menos no local é algumas manchas de sangue, o capacete, as motocicletas ainda aqui no local. Uma pessoa já foi presa pelos militares, inclusive ela está no camburão ali, mas a gente não pode divulgar as imagens, a gente vai preservar a imagem dela e a vítima ela foi socorrida, segundo as autoridades aqui ainda com vida, por populares, as pessoas que presenciaram o fato acabaram realizando aí o socorro da vítima até a unidade de saúde aqui de Caratinga. Bem, segundo as autoridades aqui até o momento, uma pessoa envolvida nessa tentativa de homicídio foi presa, já está presa e será conduzida para a delegacia de polícia civil aqui da cidade. Então você que nos acompanha agora, neste momento, alguns minutos atrás houve uma tentativa de homicídio registrada aqui no bairro Limoeiro, em Caratinga, entre as ruas Cabo Geraldo e a rua Ana Pena de Farias. Segundo as autoridades, um mototaxista foi atingido por algumas facadas aí pelo suspeito. Segundo, aqui apurado ainda pelas autoridades, as informações preliminares dão conta de que o suspeito de cometer aí a tentativa de homicídio havia acionado, desculpa, esse serviço de mototáxi e ao chegar no local o profissional foi atingido pelas facadas, por algumas facadas. E as manchas de sangue aqui ilustram o cenário do que foi, do que está sendo de fato essa ocorrência. O capacete ainda no chão, a motocicleta utilizada pelo profissional. A gente vê mais um pedaço de faca aqui. Segundo as autoridades também, duas facas teriam possivelmente sido utilizadas para cometer esse crime. E ainda apurado pelos policiais, uma pessoa já foi presa, o suspeito de cometer aí os golpes, utilizando essa arma branca e tudo dá a entender que isso é devido a uma briga antiga. Volto a falar que uma pessoa presa já está no camburão, ela não pode ser exposta por conta de uma determinação da justiça. E adiante, acho que posteriormente a polícia militar irá se posicionar com os assuntos, com as informações mais concretas diante do que aconteceu aqui na manhã desta segunda-feira, dia 12 de julho. Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar.